Para que o dinheiro de emendas parlamentares seja usado por prefeitos e governadores, existem etapas a serem cumpridas, como a celebração de convênios e a elaboração de projetos. Ou seja, esses recursos da União, quando repassados aos estados e municípios, sempre têm um destino específico. Pode ser uma obra, uma compra de materiais ou uma contratação de serviços, por exemplo. Mas a verba não pode ser usada fora da destinação original. Uma proposta de emenda à Constituição que está no Senado pretende eliminar essas exigências e permitir que o dinheiro das emendas parlamentares seja depositado diretamente no fundo de participação dos estados e dos municípios, para que seja usado de acordo com as necessidades das prefeituras e das unidades da federação. Este consultor legislativo considera imprópria essa transferência direta de recursos da União. O recurso que é federal muda para ser estadual, como? Por uma emenda do orçamento, eu violo o princípio federativo. Há violação clara do princípio federativo, há violação clara do princípio da separação de poderes. A autora da proposta argumenta que em um período de crise, a nova regra eliminaria burocracias que dificultam a recuperação da economia. Às vezes a gente faz uma emenda aqui, por exemplo, para a construção de um posto de saúde ou para uma praça. E não é necessariamente o que o município mais precisa. Ele estaria precisando de dinheiro para pagar pessoal, dinheiro para o custeio. Então isso faz diferença. Eu espero que a gente consiga aprovar essa PEC, porque vai ajudar com certeza os municípios e os estados nesse momento de crise. Ela tem o apoio de outros senadores. A burocracia ainda vai engolir o país, quer dizer, já está engolindo. Se não desburocratizarmos as ações do governo federal, nas liberações de recursos, na execução dos recursos, se as licenças ambientais, as auditorias das controladorias de órgãos externos não forem também mais eficientes, muitas vezes inviabilizam os investimentos. Por isso que eu defendo sempre a desburocratização.